Olá gente, eu hoje venho fazer um vídeo que eu gosto muito de ver nos outros canais, vocês sabem que eu compro muita coisa, muita coisa mesmo, principalmente de maquilhagem, mas durante o ano eu também tento acabar o máximo de coisas possíveis, nem sempre isso acontece, aliás, eu sigo meninas que eu digo-vos, eu não sei como é que elas conseguem acabar tanta maquilhagem em um ano só, mas a verdade é que eu também não, ultimamente, principalmente desde que mudei para que eu não me maquilhe todos os dias, isso também faz com que eu não acabe tanta maquilhagem. Primeiro vou-vos dizer o que é que é o vídeo porque eu já me estou a perder, vocês viram o rabinho aí na frente, onde é que tu queres ir? Diz lá, onde é que tu queres ir? Está a chover? O vídeo é então a mostrar-vos toda a maquilhagem que eu acabei durante o ano de 2017 e vou mostrar-vos também os perfumes. Como eu ia dizer, eu compro muita coisa, mas eu também tento acabar, e eu gosto imenso de acabar produtos, vais ficar aqui, sabes, não dá muito jeito. E então eu vou passar a mostrar-vos, ai, estas unhas, o que eu acabei de maquilhagem e perfumes durante o ano de 2017. Está tudo aqui dentro, não é muita coisa de tudo. Eu vou começar por perfumes, porque é o que são os maiores que estão aqui. E shame on me, este ano eu tenho apenas dois. Eu acho que o ano passado que eu não guardei os perfumes, que eu os deitei para o lixo, mas este ano eu guardei, tenho apenas dois. O primeiro é este aqui da Britney Spears, que é o Fantasy. E este é o meu outro parfum. Eu adoro este perfume, vocês estão carecas de se ver. E eu acabei o meu projeto PEN. Eu tenho para aí, eu já tenho outro deste chumus, este é o tamanho de 100ml. E eu tenho mais dois de 100ml, um nesta embalagem, aliás, mentira. Tem um nesta embalagem que estou a usar, outro numa embalagem de edição limitada e tem outro mais pequenino também numa embalagem de edição limitada, só para vocês terem noção. E o outro que acabei foi o Island Vibe, que é um é o de, ela deixou muito pelo aqui na cara, um é o de Toilette da Avon. Ele ainda tem um bocadinho, mas eu não consigo tirar esta bodega, partiu-se, o que me deixou muito chateada, porque isto foi uma edição limitada de verão. Isto foi super baratinho, eu acho que paguei. Eu lembro-me, eu comprei isto quando comecei a vender a Avon, foi o primeiro perfume da Avon que eu comprei. E eu comprei no catálogo especial da refém de doura, porque ele já estava a ser descontinho alto. Vai por 2,95€, 3,95€, eu já não sei ao certo e eu adorei o cheiro disto, tenho muita pena, que ele já não serve. Depois do rosto, tenho 3 produtinhos, tenho um primer, que é este aqui da Mua, que é o Matte Perfect Primer. Agora, gostei, gostei muito deste primer, eu mostrei um bocadinho a câmera que eu não gostei como estava. Eu estive a ver no site e ele agora está bem mais caro. Eu comprei isto no site da Mua há bastante tempo, numa altura que eles tiveram uma promoção de 50% e eu paguei para aí 2€ por ele e valeu imensa pena. Ele traz apenas 15ml, mas ele dura para imenso tempo e ele é comparável ao da Benefit, ao Porefessional. É claro, não é o Porefessional, mas ele é comparável e ele dá uma disfarçada nos poros, sim, gostei muito deste primer. Depois acabei um BB Cream, este é da L'Oreal, da Gama Nude Magic, que é o Fair Skin Tone. Não, não gostei. Eu, acho que já disse algumas vezes, eu não gosto de aplicar produtos com as mãos. Não gosto, é muito raro eu fazer isso e este produto só funcionava aplicado com as mãos, porque ele era daqueles que era tipo um creme branco e depois tinha umas cápsulas que vocês, ao massajarem, as cápsulas é que davam cor ao creme. E quando vocês massajavam sentiam tipo as cápsulas já arranhar na pele. Eu não sei se isso aconteceu com mais alguém, mas eu senti... Não, não gostei, mas finalmente ele está terminado e fora da minha coleção. Depois o outro produto de rosto que eu terminei foi este aqui. Isto, eu já não sei a gama, porque isto com o uso apagou-se tudo da embalagem, mas ele é na cor Natural Beige. E era um concealer, assim, em stick. A cor era muito escura para mim, mas de algum modo eu consegui usá-lo. Ele era da Oriflame. Ai pá, sério, acho assim. Foi mais um que eu não compraria. Isto, na altura, foi-me oferecido. Quando eu comecei a... Quando eu reventei à marca, nunca aqueles kits quaisquer que eles oferecem, se vocês atingirem um determinado valor de vendas. Mas não, não gostei e não... Aliás, não é que eu não tenha gostado, não me... Chegou ao coração, sabem? Depois, tenho uns corotinhos de olhos. Por acaso, este ano deu bem nas sobrancelhas. Que são apenas três. Eu tenho muitas a fazer este ano. O primeiro é o Primer Potion da Urban Decay. Este é na cor Eden. A embalagem está nojenta. Isto traz só, acho que 3.7 mil litros. E isto deu para tanto, 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 tanto tempo. Eu acabei por tirar o Stopper e consegui usá-lo todo. Gosto dele, gosto. É um produto que eu prefiro na versão original, sem cor. E, por enquanto, não o comprarei, porque tenho imensos prémors de olhos, aliás. Eu acho que ainda tenho mais um destes. Depois, acabei um delineador líquido. Este era da Yves Rocher, da gama Colors Nature. Que era uma gama muito, muito antiga. Ele está completamente acabado. Ele tinha, assim, esta pontazinha. Ele era na cor Noir. Zero. Ele não era mau. Não era mau. Eu sei que ele foi muito, muito baratinho na altura, quando eu comprei, porque ele também estava a ser descontinuado. Gostei. E, por fim, o último produto de olhos é esta máscara aqui da Sephora. Que é Full Action Extreme Effect Mascara. Também na cor preta. Isto também foi um travel size que eles me deram de amostra. Ou vinha numa paleta qualquer. Já não sei ao certo. Ela tem, assim, esta escovinha. E eu gostei dela, por acaso. Eu ainda não experimentei muitas máscaras da Sephora, mas até agora acho que tenho experimentado. A regra geral, tenho gostado. Depois, de sobrancelhas. Aliás, este produto não é bem de sobrancelhas. Mas eu vou... É o High Bean. Eu acho que é um High Bean, High Brow. Agora, eu não lembro o nome. É aquele lápis iluminador da Benefit. Que vem na embalagem preta. Ele está, assim, completamente acabado. Eu tenho outro deles que estou a usar agora. O High Brow é o meu preferido. Não vale a pena. E então eu estou a tentar acabar com todos os que tenho. Porque, entretanto, eu já tenho outro High Brow que vem no kit. Não é mau, mas funciona bem. Mas eu prefiro o High Bean. Depois, tenho um lápis de sobrancelhas da Avon. Ele era o Perfect Eyebrow. Qualquer coisa. Eu já não lembro a cor, mas achei que era a cor mais escura. Ele é assim. Ele vinha com uma escovinha que não era nada má. E... O lápis está assim. Mega, mega pequenino. Ele até já desencaixa da escova e tudo. Gostei. Por acaso, gostei. Não esperava de gostar deste lápis. Porque eu, regra geral, eu ense bracelhas muito, muito os meus gostos. Eu tive uma altura que só usava este tipo de produtos. Tipo gel, colorido. Depois passei a usar sombras. E depois comecei a usar lápis. E agora só uso aquelas tipo pomadas. Estão a ver? Eu com as sobrancelhas vario muito daquilo que gosto. Mas na altura que usei este lápis, sim, gostei. E gostei muito. Depois acabei este produto aqui da Essence. Gente, eu tenho este produto há anos. E ele durou-me imenso, 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 imenso tempo. Atenção que eu, quando usava, usava todos os santos dias. Ele era o... Eu já não sei como é que esta coisa se chamava. Acabou de cair o pincel. Mas ele era o do U para as sobrancelhas. Eles na altura só tinham esta cor. Agora eles têm outra. E ele vinha aqui com uma cor mais escura. E outra cor mais clara. E trazia também um pincel super, super rasca. E trazia uns moldezinhos para as sobrancelhas. Estão a ver? Gente, eu gostei muito, muito disto. E pelo preço que eu me lembro de pagar por este produto. Que foi 2,49€. Ou 2,99€. Já não sei. Valeu imenso a pena. E foi um excelente produto. Durou anos. Literalmente. Depois, por fim de sobrancelhas. Tenho este produto aqui da Elf. Que é o Eyebrow Treat and Tame. Na cor Clear Dark. Isto aqui era uma parte de tratamento. E isto era uma parte... Tipo um gel colorido. A parte do tratamento eu já tinha acabado. No ano anterior. E o gel colorido. Primeiro que tudo. Isto era uma cor muito avermelhada para mim. E então eu usava como sombra mais clara para contrabalancear. Depois a escova é enorme. Enorme. Principalmente para quem tem sobrancelhas finas. Ok, as minhas sobrancelhas não são das mais finas. Mas também não são muito grossas. Eu gostava que elas fossem um bocadinho mais grossas. Mas é o que temos. E depois... E depois... Vocês aqui já não vão conseguir ver. Mas ele na fórmula tinha uns brilhinhos dourados. O que eu achei um bocadinho estúpido. Porque isto é suposto ser para sobrancelhas. Logo não devia ter brilho. Mas felizmente depois de aplicado também não se notava. Se eu compraria... Não. E fico muito contente de o ter tirado daqui. E por fim, tenho dois portinhos de... Dois sprays fixadores de maquilhagem. O primeiro é o da Mary Kay. É o Makeup Finishing Spray. Traz 59 ml. Ele era assim. Eu gostei. Gostei deste spray. Eles... O spray... Para quem não sabe, o spray fixador de maquilhagem é fabricado pela Scandinavia. Que é uma das primeiras marcas que tive sprays fixadores de maquilhagem. E a forma deles é muito boa. Eu gostei. Mas isto traz 60 mil litros. E isto era estupidamente caro. Entretanto, eu até acho que eles já o descontinuaram. Pelo menos eu não o vi no catálogo online. Mas eu não tenho a certeza. Não compraria. Preferia antes comprar o da Skinnavia. Ou o da Urban Decay. Ou o da Urban Decay. Porque este é muito caro para o tamanho que traz. E por fim, o último produtinho. É outro Fixing Spray. Este é da Mua. Ou Makeup Academy. Como o queiram chamar. E é o D'Avella Pro Base. E é o Fixing Mist All Day Longwear. Este foi mais um produto que eu comprei com o primer também. Por um preço... Foi 2 euros. Acho que me enxergou 2 euros. Gostei. Não é um mouse pre-fixador de maquilhagem. Pelo contrário. Só não gosto muito do cheiro. No entanto, este em concreto acho que não compraria. Eles têm um agora para ver o mate. Talvez esse eu comprasse quando acabar algumas duas que tenho. Porque a pessoa tem bastantes. E gente, foi isso que eu acabei de maquilhagem no ano de 2017. Não foi de tudo muita coisa. Não há sombras. Não há blush. Não há bronzas. Não há nada. Chega em mim. Mas eu espero que 2017 seja melhor. E eu consiga acabar mais produtinhos. E é isso. Vocês já sabem que depois no blog a review destes produtos. Se não estiver ainda vai vir. Acho que é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Que se tenham divertido a ver. Não esqueçam de subscrever. Comentar, visitar o blog. E tchau. E tchau.